Olá, pessoal, eu sou o deputado federal Gilberto Nascimento, presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência. E olha, você sabia que no dia 26, agora de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional dos Surdos? E é muito importante, nós estamos trabalhando aqui na comissão para que o poder público se conscientize da grande necessidade de nós podermos ter essas pessoas chegando a uma repartição pública e podendo se comunicar, sendo entendidas pelas pessoas e exatamente por isso a necessidade de que cada repartição pública tenha uma pessoa que conheça a língua, que é a Libra. A Libra, para essas pessoas, é a língua mais importante. Depois o português, mas primeiro a Libra, porque é como ela consegue se comunicar. Vamos então em frente, o meu grande abraço a todas as pessoas surdas deste país e vamos continuar lutando para que cada vez mais vocês sejam entendidos e compreendidos. Obrigado. 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 Obrigado.